E aí jovens, quem fala é o tio Sam, e hoje vamos pra um vídeo culinário, onde a gente vai fazer um cheeseburger caseiro. Você vai precisar de um pão de hambúrguer, qualquer um que você quiser, da marca que você quiser, do preço que você quiser, uma saladinha, aqui a gente vai usar alface, tomate, a gente vai passar uma manteiguinha no pão pra dar uma força. A gente comprou um hambúrguer aqui meio que... é feito, tá ligado? O pessoal do açougue que fez, mas também não é aquele hambúrguer do mais top. E um molho de... tipo, molho Big Mac, quase Big Mac, e queijo. E é isso aí, hoje a gente vai fazer um hambúrguer em casa, e depois eu vou fazer umas contas por alto pra saber quanto foi isso. E aqui, na nossa city, um hambúrguer é o quê? Um skinzão? Pra mais, né? O mais simples do simples do simples, né? É. E sinceramente, quando a gente faz isso aqui, além da gente ter essa vivência social aqui, da gente se amar, poder ficar junto um com o outro, olha só, executar isso daí, olha aí essa moça aí tirando esse hambúrguer que tá congelado, tentando tirar um em cima do outro. Você vai querer quantos hambúrgueres? O meu eu quero duplo, Double Cheeseburger. Grande dia. E aí a gente vai preparando aqui, ensinando vocês, nada demais, pra ser bem sincero, que é só fazer tudo. Ensinar como comprar as coisas já prontas e montar um hambúrguer. Montar, como montar o seu hambúrguer. Surpreenda a sua família, surpreenda seus amigos. Se surpreenda com as suas próprias capacidades, que eu achei que tinha e não tem. Estou negativamente surpresa aqui. Vamos fazer um hambúrguer americano. Vamos lá, Andréa Ferezinho vai conseguir fazer isso aqui ou não? Vocês acham? Ó, ó, tá indo. Beer! E se colocasse pra descongelar um pouquinho no... Com o plástico. Galera, o que vocês acham sobre colocar coisas de plástico no micro-ondas? Não aquelas assim, tipo uma madeira de bebê que já vem livre da substância tóxica e tal. Estou falando do Tupperware, que já vem livre da substância... Estou falando de plástico mesmo. Pegar essa coisa aqui, colocar no micro... O que você acha? Não pode pôr no micro-ondas não, rapidão. Olha, se pode, a minha vida, ela é uma mentira. Porque eu cresci com esse medo. Eu não sabia que não pode, galera. Eu não sabia. Eu peço desculpa aí, entendeu? Olha lá, tá difícil. Foi um. Vitória, hein? Não, mas a pessoa quer um duplo. Agora a gente vai ter mais 30 minutos de guerra aqui com o hambúrguer. Corre! É porque ela tirou dois já, galera. Então tá aqui o hambúrguer. O cara disse que ele vende pra uns put-dog nos modos gourmet. Não é o que a gente tá acostumado a comprar. A gente compra um que é grandão. E ninguém pede duplo desse que a gente compra que é grandão, sabe? A gente come um só e todo mundo fica feliz. Easy! Nem congelei a ponta dos meus dedos. Boteira. Aqui, ó, galera. Isso aqui é um hack da vida. Quando tiver acabando o seu detergente, você fecha a tampinha e põe ele assim, ó. Que aí você, quando abrir, você consegue ainda tirar bastante. E dá pra lavar umas três louças isso aqui. Tô louco, hein? Pô, galera, o fogão tá limpo. Olha aí, grande dia. Essa aqui é a comemoração do adulto de hoje em dia. É isso aqui, ó. Ó, o cão tá na cozinha. Cão na cozinha. Não pode. Cão na cozinha. Passa. Ó a linha aqui, ó. A linha do Equador aqui, ó. Ó, não pode. A linha da Kira. Linha da Kira. É daqui pra lá. Daqui pra lá. Daqui pra lá. Ó, isso. Pra lá. Não começa a dar piti, não. Fazer malabarismo. Vai ficar a comemorar. Não, vai pra lá. Qual vai ser o modo aqui? Eu já vou começar a picar os ingredientes. Separar. Ô, eu não sou o senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Ô, é porque agora ao vivo a Kira pagou o maior sapo pra gente aqui. Ela foi na vasilha dela beber água. E não tem água. Não tem água. Luiz Amel! Vamos ao mercado, né? Aí eu falei pro Lucas. Pega um pé de alface. Se for por unidade, é só uma unidade, entendeu? É, porque assim, a criança aqui não come alface. Não come verdura nenhuma. Mas eu vou comer hoje. E o alface, ele perde muito rápido. Se alguém sabe algum modo de conservar o alface por mais tempo na geladeira, me ensine. Porque em dois dias aqui o alface já tá murchinho e perdeu. Aí só vendia o espeto com três pés de alface. Aí ele chegou no cara e falou assim, Cara, a gente não vai comer tudo isso. Pode tirar dois aí. Ele, não senhor, mas a gente vende, são uns três pés. É o valor de uma unidade só. Você vai pagar pelos três aqui e tal. Aí ele falou, não, mas a gente não vai comer. Vai perder. Pode perder. Aí ficou dois pés de alface lá no supermercado. Não sei o que o cara fez. Espero que ele tenha levado pra casa dele. E que ele vá se alimentar com esse pé de alface. E a gente trouxe um pra casa. E é isso. Tira a salada, tira a salada, tira a cebola, tira a salada. Põe mais um hambúrguer. Põe mais um hambúrguer. Põe três hambúrguer. Mas tira a salada. Que ódio. É o equilíbrio aí pra não engordar. Equilíbrio é pedir dois sanduíches e no lugar da coca normal pedir a coca zero. Aí não engorda mais, né não? A Kira foi pra casa dela. Tá ali lambendo o pé. Agora ela tem água, né? Vai funcionar isso? Eu nunca fiz hambúrguer na Air Fryer. Pra falar a verdade, eu nunca fiz hambúrguer na minha vida. O Lucas já fez. Fez uns bem gostoso. Mas hoje ele quer ficar atrás das câmeras. E aí temos um problema. Não é mesmo? A resposta pra isso, galera, é sim. Você pode pôr no Air Fryer. Tudo você pode pôr no Air Fryer. Você pode pôr pão de queijo no Air Fryer. Você pode pôr qualquer tipo de carne no Air Fryer. Você pode pôr tudo no Air Fryer. Põe tudo no Air Fryer. Tem um Air Fryer. Dez maravilhas do homem. Air Fryer. Alguém lembra do outro vídeo que eu falei que eu já tinha um vaso com as sete ervas lá do Suns Club? É isso aqui, ó. E agora que parece que a câmera tá dando um autofoco em você, tem um foco te seguindo. O que você fizer vai tá focado. Uau. Tecnologia, não é mesmo? Não é? Oh! Oh! Eu vou pegar um brew. Você tá com a câmera na minha cara. Se você tiver uma grana extra, compra um Air Fryer tamanho família. Essa marca aqui não patrocinou a gente não, mas era o mais barato tamanho família. Porque ela cabe mais batata e, por exemplo... Nem toda a vida, por incrível que pareça, né? A gente já tá há quantos anos de quarentena? Dois? Foi. Então, nem sempre foi de quarentena, tá galera? Desse jeito. Então, uma hora a gente já pôde receber amigos em casa. Fazia uma batata 2 quilos, 13 reais, entendeu? Todo mundo comia. Na Air Fryer. Ó! A Air Fryer tem um botão mágico. Quando você liga o timer dela, ela já liga automaticamente. Pronto. Ó, carnes é de 10 a 20 minutos. Então, eu vou colocar 15. Olha só, o manual impresso e ilustrado. É isso que a gente precisa. Pronto. Não tem dúvida. Não gera dúvidas. Por que card game não é assim? O que o cão quer ver? Isso que vocês podem ver. Você comeu o resto, eu não filmei. Tá lendo até que no mar. Umas amigas indicaram um molho que tem gosto de Mac... Não, de como que é o nome? Big Mac. É o sanduíche daquele lanchonete lá, Pit Dog, Mac Donald. E eu não sei qual é o gosto de um molho de Big Mac, mas eu vou experimentar esse molho. Eu não sou muito de molho. Eu gosto de molho de erva caseiro. Glória, ô glória. A gente fica sem pagar outras contas pra comprar queijo. Ô glória, a gente não paga o gás, por exemplo. Ô, o gás tem que pagar, velho. É a conta mais barata nossa. Três meses já acumulado aí o gás. O pior é que a gente já deixou um dia sem pagar o gás. Qual que é o problema, galera? Pô, tio Sam, você é idiota? Mais ou menos. É porque eles enviam por e-mail e o PDF deles veio com problema. E aí tem que ligar, né, mano? Só que ligar, você sabe como é que é call center, né? Você vai demorar 30 minutos, uma hora, e é chamada de espera. E aí, depois que fica dois meses sem pagar, eles vêm e cortam. Só que não adianta você vir e ligar, apesar de eu saber ligar. Aí tem que pagar a religação. E a religação é R$75,00. Religação ou religamento? Religação. Só que R$75,00 é tipo três meses hardcore de gás da André fazendo bolo frenético. É porque é R$60,00 a multa, a taxa de custo pra religar, né? É uns R$50,00 a R$60,00. É R$75,00 a taxa de religação. R$75,00? É, R$75,00. Que absurdo protesto, Gasbal. Tô aqui, ó, indignada. Apontando o cortador de queijo, Tatiado? Primeiro, quando a gente deve alguém, essa pessoa fica batendo na nossa porta a cada três dias. Vocês, a gente deve R$10,00 e vocês ficam quietinhos. Não fala nada. Deixa a gente esquecer. O consumidor é ludibriado, entendeu? Porque ninguém cobra, ninguém avisa. A Tim nem tá atrasada. Ela já tá me ligando falando que tá atrasada. Eu paguei há três dias. Oferecendo um plano pior. É. Não, vou te oferecer um plano, mas esse é pior do que o meu. Não, é melhor, moça. É pior. Eu já assino o Tim. Manteiga, margarina, tem muita gente que é contra, mas tem várias receitas culinárias que o grande segredo é margarina e manteiga. É o que dá sabor e deixa mais gostoso. Segundo o André Ferezinho, quando ele tiver de jeito aqui, tá quase pronto. Eu não vou colocar margarina aqui não, que eu acho que eles já tacaram muito óleo, viu? Eu tô muito triste porque o hambúrguer encolheu demais. Ele vai ficar tipo assim, tipo um ovinho aqui no meio do meu hambúrguer. Eu vou comer muito pão sem hambúrguer. Devia ter feito dois também. Mas não fui criticar. O cão tava morrendo de sede. Denúncia! Você quer me processar pra eu ter feito o que eu fiz no seu cabelo? Não. Pra quem não assistiu ainda, assiste o outro vlog. Você que tá aqui perdido nesse vídeo de hambúrguer caseiro, assista os outros vlogs. Organizada a tábua, né? Vamos abrir um restaurante no iFood muito em breve, galera. Vocês vão ver. Esse aqui tá muito melhor do que você merece. Esse eu vou pôr só pras pessoas conhecerem a cobrinha que você é. Cobrinha! Tô com fome, gente! Começa o ataque. Esse é o seu. Cão na cozinha! Cão na cozinha! Alarme! 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 Cão na cozinha! Cão na cozinha! Cão na cozinha! Hã! Aê! Agora dourou o negócio aqui, ó. Ficou bonito, hein? Uh, tutu! Assim que desligar a câmera, ele vai jogar o alface fora. Tenho certeza. Acho que a carne já tá boa, inclusive. Top! Top! Tirar um pedacinho aqui, ó. Que vai faltar pra mim. É isso. Não precisa ficar encavalado, né? Você roubou um pedaço do meu hambúrguer? Aham! Esse é o hambúrguer dos campeões. Sim. Eu recomendo que esse sanduíche vá 30 segundos pro micro-ondas, só pra dar uma derretida no queijo. 30 segundinhos de micro-ondas. 30 segundinhos de micro-ondas. Ô, tá bom, viu? Não tô só fiz, não. Tá bom mesmo. Pra mim, tá muito top. Uhum! Eu tô, entendeu? E ela fez essa cara de... Uhum! Esnobou mesmo. É um beijo dos dois. Um beijo dos dois. e agora tem como mergulhar no animal a noite no inverno tá nevando e agora eu pulo na água você tá vivo ainda quase tá parecendo um bigode o seu cabelo é o bigode nossa tá muito parecendo um bigode gente sanduíche é cheeseburger caseiro faça você mesmo menos de cinco reais menos cinco reais menos de 15 minutos hoje aonde aqui no de férias com o tio sam e